Música BCTL dissemina a informação com a nova regulamento, vai serviçamento, companhia financeira e retimorreste. E a quinta semana, BCTL, a promoção com a nova licenciamento na supervisão da sociedade financeira, onde estabelece companhia financeira e retimorreste, onde ele facilita clientes e retimorreste a crédito. Governador BCTL, Helder Lopes, o estabelecimento, companhia financeira, se instala com a companhia de retimorreste. A processão, a dissemina a informação sobre instruções e regulamentos, vai estabelecer companhia financeira, com a empresa financeira e retimorreste. A intenção é que o setor privado, o que o interesse é que estabelece a companhia financeira, se instala com a procedimenta e regras, se instala com a aplicação, mas o Banco Central, se instala com a regras e procedimentos, não é que define a instrução e regulamentos, não é que isso é. O que estabelece a companhia financeira, é importante, e se instala com a ajuda, resolve o problema sistêmico, se instala com a economia, mas o que eleva a penetração, o crédito e a economia, tanto o crédito para o indivíduo, não é o crédito para a companhia, com o setor privado. O estabelecimento, empresas financeiras e o futuro, enquanto o barra, se facilita o acesso ao crédito, para o indivíduo, não é o companhia terceira, porque é o acesso ao capital. O presidente do CCITL, Jorge Manuel de Araújo Serrano, promete, se apoio toma com o Banco Central Timor-Leste, não é que facilita a companhia CIRA, onde estabelece a companhia financeira e a Timor-Leste. O Banco Central Timor-Leste, BCTL, Ralo Simunarida, a colia Conabá, instrução 25, barra 2023, colia Conabá, e a honra Dalan, para o estabelece a companhias, ou empresas financeiras. Os bancos, empresas financeiras, servem o financiamento, mas deve ser o BLE, e o depósito, portanto, os funcionários bancos, não é o barra de financiamento. E a honra, o governador do Banco Central, a honra, tem a introdução, a apresentação, o vice-governador do Banco Central, o CIFC RACIC, não é a ajuda, elabora a lei Israel, mas tem a aprovação, e a honra, a presença da Câmara do Comércio, foi apoio toma. A honra, não é forma, é data, meio, é data, até mesmo, investimos, as empresas financeiras, servem até pela ajuda, e como me arrailaram, portanto, tarele micro, pequenas, meiras empresas, por isso, até os financiamentos, talvar o Banco, servem aquele requisito, suma toda, as empresas financeiras, servem pelo Toulon, servem até a ser, sobre crédito fácil. Além de nele, representante, EFC, encorraza a empresa, e a Timor-Leste, a tu estabelece, companhia financeira, e arrailaram. Não mudança, não mudança, não dá pra acontecer, não mudança, não mudança, Essa foi a oportunidade para convencer o plano africano do mercado, o plano é que se for que isso, no pronto, até o nosso investimento. Então, você vai fazer o outro o para representantes de companhia local. Não é o que é que você vai fazer o mercado com o valor, investimentos, e o termo mais um serviço, até que você vai na endemão. Eu não tenho mercado, não tenho parceiro, não tenho situação. Então, a tecnologia com a barba, e se você aproveita o conhecimento que me veja, pode desenvolver um emprego de verdade com o retiro de construção. Promoção com a barba licenciamento na supervisão da sociedade financeira BCTL Serviço Ramuto ou Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste no Internacional Finance Corporation. Em Merenciana Martins, Marito da Costa, Xiemen. Merenciana Martins.